Fala meus irmãos, tudo certo com vocês? Shalom a todos, obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos Hoje infelizmente começando um pouquinho mais tarde a estreia, né pessoal? Como eu já conversei com vocês em alguns vídeos anteriores Não vai ser todos os dias e todas as semanas que eu vou estar conseguindo postar os vídeos às 19h30 Mas na medida do possível a gente vai fazendo o necessário para a gente postar os vídeos diários aqui no canal Mas no caso, oficialmente os vídeos começam às 19h30 Por decorrência das correrias do dia a dia Infelizmente, às vezes a gente vai ter que colocar os vídeos um pouco mais tarde, tá bom? Beleza? Muito obrigado pela compreensão de todos Vamos lá, ó Super El Nino será o pior fenômeno de todos os tempos Segundo a agência Fenômeno do El Nino acontece a cada dois a sete anos E provoca mudanças, olha só Por todo o mundo Esse ano será o pior até agora Vocês se lembram que eu sempre comento aqui no canal Que nós, dentro do meu entendimento, estamos passando por uma inversão do campo magnético Lógico, dentro ali do campo científico, né? Nome técnico, científico E dentro das escrituras Ela é muito bem descrita, tá? Ali pelo profeta Isaías Como o grande dia da ira, da fúria do Criador Então, esses eventos, pessoal Que nós estamos observando aí Não somente aqui no Brasil Mas no mundo todo De temperaturas Batendo recordes aí Tanto Calor extremo Como frio extremo Tudo isso é decorrência da inversão do campo magnético Né? Então, essa galera que tá lá no topo da pirâmide Como eu sempre falo aqui no canal Eles já sabem o que está por vir Eles já sabem Então, o que eles estão fazendo? Né? Sobre toda a humanidade Eles estão escondendo este evento Eles não querem que pessoas comuns Que nem eu e você Saibamos Do que realmente está por vir Sobre a face da terra Essa ira do Criador Essa fúria do Criador Como eu falei Muito bem descrita pelo profeta Isaías Logicamente Dentro das escrituras Tá, pessoal? Né? E tem ali o campo científico A verdadeira ciência Né? O entendimento que eu tenho Que nós estamos passando Por uma inversão do campo magnético Esses sinais Terremotos Enchentes Deslizamentos Furacões Tornados Essas temperaturas extremas, pessoal A cada ano que se passar Esses eventos Eles vão se intensificar Ainda mais na face da terra Então o que vai acontecer Essa galera que está no poder Está levantando Falsas narrativas Né? Como eu sempre venho falando aqui no canal Outros irmãos de batalhas Né? Ah, porque nós estamos passando Pelas mudanças Né? O aquecimento da bola molhada Diretória hipersônica Né? Então eles estão criando Essas narrativas Para tirar a percepção E o questionamento A especulação Das pessoas Que estão Convivendo aqui com a gente Cês tão entendendo, pessoal? Então esses fenômenos aqui, ó Por que que eu trago aqui no canal? Eu poderia fazer uma pesquisa Muito mais aprofundada Sobre esse tema? Poderia Bem técnica Bem científica E etc Sobre esse evento? Poderia, pessoal Ah, Gustavo Mas eu não acredito Na inversão do campo magnético Mas você também não pode negar Que nós estamos passando Por uma mudança Muito brusca Dentro deste plano físico Né? Vamos colocar aí Que não existe Uma inversão do campo magnético Mas você não pode negar Que as temperaturas Estão fora do normal Vocês não concordam comigo? Você não concorda comigo? Né? A palavra fala Muito bem em Mateus 24 Que nos últimos tempos Nós vamos ver o que? Terremotos Né? Nós vamos ver esses eventos climáticos Se intensificar ainda mais Né? Rumor De conflitos De gês Você já sabe o que que é Né? Que nem está acontecendo lá na Europa Né? Então Então as escrituras É muito clara Sobre a fúria A ira do criador No final dos tempos Pessoal Então essa galera Eles não querem Que as pessoas comuns As pessoas comuns Tenham a percepção Do que realmente está acontecendo Então querendo ou não Né? Eles estão lançando Essas diversas narrativas Para controlar A manada Para controlar As massas Pessoal Tá? E aí tem Cara Aí se a gente for Linkando Tentando montar Ali o quebra-cabeça A gente vai entender Que não é apenas Controle Né? É o enfraquecimento Da humanidade Tanto espiritual Fisicamente Né? A parte espiritual Lhe deixando As pessoas Mais afastadas Do criador Mais afastadas Da verdade Mais afastadas Da palavra do pai Né? Então enfraquecendo Essas pessoas No âmbito espiritual Né? Que esse é um dos maiores Objetivos Do adversário Enfraquecer As pessoas espiritualmente Fazendo com que elas Virem as costas Para o criador Virem as costas Para a verdade Né? E como que eles fazem isso? Com a pseudociência Com as religiões Com a questão ali Do sistema político Dividindo a população Distraindo a população Né? Com as falsas Doutrinas Pseudocientíficas Que há Centenas de anos Eles colocaram Na mente das pessoas Dentro das escolas Né? Ensinando Ensinando Esse falso Modelo Né? Da terra Que Que foi ali Condicionado Até mesmo Na minha mente Na sua mente De várias outras pessoas Então Cara São várias Ferramentas Ou mecanismos De controle Né? De condicionamento Mental Que ele já vem colocando Na mente das pessoas Há um bom tempo Isso não é da noite Pro dia Pessoal Né? Então Essa percepção Do que está acontecendo No mundo Não é pra qualquer pessoa Cês tão entendendo O que eu tô querendo dizer? Então A grande massa Vai cair Nessas falsas narrativas Nesses enganos Ah Porque o El Ninho É decorrente Das mudanças Que o nosso planeta Está passando Do aquecimento Da bola molhada Diretória Hipersônica Que é causado Aí Pela própria humanidade Pelas ações Do homem E assim por diante Tá? Vamos lá Ó O Biru De meteorologia Da Austrália Revelou que O El Ninho De 2023 Pode ser O pior Fenômeno De todos os tempos A agência Climática Apelidou O evento De Super El Ninho E ainda emitiu Um alerta No último dia 6 Sobre as mudanças Que ele provocará Esse fenômeno Ao Ao ter Acho que Não sei se ele escreveu certo Ah, perdão Esse fenômeno Altera as condições Como umidade De temperatura E pode causar Condições climáticas Extremas Tá, pessoal? O El Ninho É um fenômeno Meteorológico Que eleva a temperatura Do oceano Pacífico Existem dois tipos O clássico Que altera a temperatura Do mundo inteiro A partir Do aquecimento De uma faixa Do pacífico E o costeiro Em que o aquecimento Em que há aquecimento Apenas na costa Do Peru E do Equador Ele acontece A cada 2 A 7 anos E dura cerca De 9 a 12 meses De acordo com A Organização Meteorológica Mundial Esse ano Ele tem 80% De chance De se formar Até setembro Como consequência Há recordes De temperaturas Em várias partes Do mundo Além do aumento De secas Ou chuvas Dependendo do Lugar do mundo Eu também acredito Que tem a questão Da manipulação Pelo homem Você já sabe O que é Uma tecnologia Que começa com A e termina Com P Mudo Vocês já sabem Qual é essa tecnologia Eu creio que também Tem a questão Da influência Do homem Nas mudanças E etc É lógico Em lugares específicos Que eles tem ali Até mesmo O objetivo De mudar O curso Das coisas Causar Problemas Propositalmente E assim por diante Tá bom pessoal Mas Esse evento Em escala mundial Dentro Do meu entendimento É algo Que está acontecendo Em decorrência Da inversão Do campo magnético Como eu falei Ali atrás Pode acontecer Que Sei lá Dentro de uma possibilidade Não existe a inversão Do campo magnético Tanto que eu tenho Uma live Que com Akira Ele mostra Dentro do entendimento Dele O outro lado Da moeda Que não existe Uma inversão Do campo magnético Digamos assim Que o entendimento Do Akira Esteja correto A gente não pode Virar as costas Certo A gente não pode Virar as costas Dentro do entendimento Que As coisas Não estão Normais No mundo Dentro do assunto Mudanças E também A parte ali Que a gente vê Que eventos Climáticos Estão se intensificando No mundo todo Então pessoal O que eu sempre falo Aqui no canal Cara Se você tem Algum modo De se preparar De se afastar Das áreas urbanas Estocar alimentos Faça isso Com discernimento Conversando com a sua esposa Com seus filhos Veja se realmente Essa decisão Que vocês vão tomar De se afastar Dos centros urbanos De produzir ali Seu próprio alimento Se isso realmente Não vai afetar A sua vida financeira Se A sua família Junto ali Com seus filhos A sua esposa Estão De comum acordo E assim por diante Tá pessoal Porque O negócio Vai fomegar Isso vai afetar A cadeia de logística De alimentos Já falei Em vídeos anteriores Que eles já estão Quebrando essa cadeia De distribuição De alimentos Propositalmente No mundo todo E isso vai acontecer Também A partir Desses eventos Que estão se intensificando No mundo todo Pessoal Essas pessoas Que controlam O mundo Eles estão Armazenando alimentos Enquanto uns Estão ali discutindo Por causa de políticas Por causa de assuntos Irrelevantes Ideologias Irrelevantes Essas cortinas De fumaça Está dando a oportunidade Para essa galera Que controla o mundo Pegando ali Toneladas de alimento E armazenando Nos seus bunkers Tá Vocês estão entendendo? Então fiquem ligados Fiquem espertos Pessoal Essa galera Eles tem O controle Das informações Eles não Estão prevendo nada Tá Eles não estão Prevendo nada Mas eles já sabem O que está Para acontecer Eles tem Muito mais Informações Que eu e você Isso vocês Podem ter certeza Essa galera Controla As informações Eles sabem O que realmente Aconteceu no passado Eles tem Acesso A verdadeira História do passado A história Que foi omitida De nós Meus irmãos Tá bom? Então fiquem espertos Fiquem espertos Se preparem Para esse evento Que está Para acontecer Não somente Aqui no Brasil Mas no mundo Todo Tá Automaticamente Tendo dificuldade Para o plantio Para a colheita O preço Das mercadorias Vai disparar Com certeza Vai disparar Tá pessoal? Então assim Vão se preparando Vão se preparando Tenho uma reserva Financeira Aí com vocês Certo? Para que vocês Também não Passem dificuldades Ok? Não estou falando Que vai acabar Para o mundo Mas assim A gente tem que estar Ligado Para esses eventos Também Ok? Beleza? Galera Era isso que eu queria Passar hoje para vocês Muito obrigado a todos Que chegaram até o final Da estreia Mais uma vez Eu peço desculpa aí Pelo horário Que eu estou postando Aqui a estreia Tá? Muito obrigado aí Pela paciência de todos Chegou aqui pela recomendação Do YouTube Se inscreva no canal Ative todas as notificações Deixe seu like Seu dislike Compartilhem nos grupos De WhatsApp Telegram Nas redes sociais Com o máximo de pessoas Que vocês puderem Para que essas informações Possam chegar A mais pessoas Por gentileza Tá bom pessoal? Você fazendo aí Esse engajamento orgânico Comentando Fazendo todos esses procedimentos Você que já está inscrito Há um bom tempo Aqui no canal Verifique O sininho Veja se todas as notificações Estão ativadas Como eu falei ali atrás Deixe seu like Seu dislike Faça como você Achar melhor E eu não sou o dono da verdade Façam sempre Suas pesquisas independentes Não precisa confiar Nas coisas Que eu acabei de falar aqui Logicamente Retenha aquilo Que no seu entendimento É bom Certo? Beleza? Eu não sou o dono da verdade Peguem Essas informações Que eu passei hoje Aqui pra vocês Como um ponto de partida E se aprofunde ainda mais Tá bom pessoal? E assistam também A live ali Que eu fiz com o Akira Onde que ele coloca O seu ponto de vista Em relação ali De ele não acreditar Na inversão Do campo magnético Sempre vejam Os dois lados da moeda E aquele questionamento Que eu deixei com vocês Digamos assim Se tivesse uma possibilidade De não existir Na inversão Do campo magnético A gente não pode negar Que algo não está normal Relacionado ao clima As condições climáticas As verdadeiras condições climáticas Mudanças climáticas Que eu sempre falo aqui no canal E outros irmãos de batalhas Não estou falando Essas mudanças climáticas Que a pseudociência Essa falsa narrativa Que a gente sabe Que está ali interligada Em relação a alimentos Está interligada A deslocamento Também das pessoas Controle E assim por diante Beleza pessoal Era isso Muito obrigado a todos E lembrando A Bíblia É o nosso filtro A Bíblia Ela sempre vai nos manter Conectados com o Pai E com seu filha Ela vai nos fortalecer espiritualmente E vai nos livrar Do engano Tá bom pessoal Então tenha a palavra As escrituras Enraizadas No seu coração Tá bom Forte abraço a todos Shalom E até mais meus irmãos Tamo junto